Música É sempre importante, uma semana cheia, a gente sabe que acabou sendo para todas as equipes, então como diferencial competitivo vai ser muito importante a qualidade do que a gente fez, porque todas as equipes tiveram, a gente não conseguia ter uma semana assim desde o início da competição, lá na metade de janeiro. Vem, 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 Henrique. Boa Bruno, boa Bruno. Posição de corpo no funil, posição de corpo no funil. Olha lá. De lado, salcedor de lado. Boa bola. Conseguimos trabalhar algumas coisas que a gente vinha seguindo corrigir só em vídeo, né, correção em vídeo, porque a gente praticamente joga, recupera, corrige em vídeo e vem para jogo, agora a gente conseguiu vir para o campo, fazer alguns ajustes que a gente precisava, treinar algumas variações, treinar alguns movimentos que a gente gostaria de treinar, mas até hoje a gente conseguiu aproveitar bem e melhorar nossas dinâmicas de defesa e ataque. A gente chega lá. Boa, mira. Boa. 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 Boa laughed. Boa. Boa. Tchau, tchau.